Quanto tempo você aguentaria ficar preso dentro deste buraco escuro, quase sem comida e sem água, sem chance de resgate, num frio de 5 graus, com o braço esmagado por esta pedra de 500 quilos? Quanto tempo você aguentaria? O montanhista americano Aaron Heston suportou 127 horas, quase 6 dias. Uma história que virou filme. E um desfecho surpreendente precisou cortar o próprio braço para escapar da morte. Quando eu cortei o último pedaço de pele, eu caí para trás do cânion. E mexi e estava de volta à vida. O planeta extremo vai mostrar agora, numa expedição inédita, os detalhes do que aconteceu naquele labirinto sombrio e perigoso. Esse é o local onde o Aaron ficou preso. Em uma entrevista exclusiva no local do acidente, Aaron conta o que foi decisivo para nunca desistir de viver. Uma experiência que beira o sobrenatural. Um caso raro de luta pela sobrevivência. 127 horas entre a vida e a morte. 10 anos depois do acidente, encontramos Aaron Heston. Quem olha para ele assim, não imagina o horror que este homem enfrentou. Não fosse pelo braço amputado, qualquer um pensaria estar diante de uma pessoa comum. Um americano de classe média alta, engenheiro, divorciado, que ganha vida como consultor e dando palestras. Mas a história dele inspira, fascina e até hoje mexe com o imaginário das pessoas. Uma viagem no tempo e nas lembranças deste sobrevivente. Pela primeira vez, uma equipe de televisão vai acompanhar o montanhista com uma expedição completa até o buraco em que ficou preso. É a melhor forma de entender o que aconteceu. É um lugar difícil e tenso, mas também alegre. São emoções extremas. Dá morte a estar vivo novamente. Voltar aqui me traz esses sentimentos. É uma operação complexa. Temos que levar água, comida, além do equipamento de escalada. Vão ser pelo menos oito horas de caminhada pelo Blue John Canyon. Um deserto no estado de Rio de Janeiro, oeste dos Estados Unidos. Aqui de cima já dá para ter uma ideia de como é complicado caminhar por esta região. Olha só. São cânions, pedras, terreno muito acidentado. Dia muito quente, sol muito forte. Acho que vai ser uma jornada muito interessante. Aaron põe uma prótese, um braço mecânico especialmente desenvolvido para escaladas. E vai na frente, em silêncio. Sabe o tamanho da responsabilidade de nos guiar nesse ambiente tão hostil. Estamos a 15 quilômetros da pedra, que deixou o Aaron frente a frente com a morte. É o primeiro teste. Labirintos apertados. A dificuldade é enorme para avançar aqui dentro. Uma preparação. Um desafio físico e mental para quem está decidido a enfrentar de novo. Seu maior trauma. Ele desafia os cânions do jeito que sempre fez. Sem cordas. Se entalando entre as paredes estreitas. Ok? Vamos lá. Que faz questão que eu siga. Não podemos errar. Uma queda nestas condições pode trazer graves consequências. Semelhantes a que ele viveu. Estamos em um lugar isolado da civilização. E mesmo com uma equipe de apoio, o resgate seria complicado e demorado. A escalada cria um elo de amizade fundamental para o que vem pela frente. Já cruzamos o primeiro quênico. Falta o último trecho. Sete quilômetros até a temida rocha. O eterno pesadelo de Aaron Heston. Daqui já é possível avistar o lugar onde o Aaron ficou preso, mas está escurecendo. Nós vamos acampar aqui bem pertinho e amanhã bem cedo nós vamos até o local do acidente. Na beira do cânion, Aaron revela que está ansioso. Caminha pelas bordas, observando cada detalhe. Como se procurasse respostas para tudo o que viveu. Ele admite que errou quando decidiu explorar sozinho. Sem avisar ninguém para onde tinha ido. Uma regra básica. Um simples bilhete poderia ter evitado tanto sofrimento dentro do buraco. Eu fiz algumas escolhas, como vir aqui sozinho e não avisar ninguém onde eu estava. Depois, eu tive que arcar com as consequências. Será uma noite de muitas lembranças. Nossa equipe também mal consegue pegar no sono. Dormimos ao relento, esperando o dia clarear para ir até o local do ocidente. Ele já esteve aqui depois da queda. Mas só agora está maduro o bastante para entender o que realmente aconteceu. Por isso, é difícil saber se Aaron Heston está empolgado ou nervoso. Aqui começa a última parte da nossa expedição. Vamos entrar por este cânion bastante estreito. E mostrar os últimos passos do Aaron até o local onde ele ficou preso durante 127 horas. Cada metro de escalada serve para decifrar o que poderia ter sido diferente. A única certeza é que este não é um lugar para iniciantes. Muito menos para percorrer sozinho, como fez Aaron. A serenidade dele é inspiradora. Com calma e habilidade, vai guiando nossa equipe. Refazendo o caminho que quase custou a própria vida. Mesmo depois de tudo o que passou, ele continua autossuficiente. Recusa qualquer ajuda. Dispensa cordas de segurança. Impossível não pensar que uma dessas pedras encaixadas, bem acima de nossas cabeças, pode rolar e nos esmagar. Duas horas dentro de um túnel estreito. Um caminho que nos leva ao passado. A expressão de Aaron muda de repente. E logo percebo o motivo. Chegamos ao lugar onde ele ficou agonizando entre a vida e a morte. Não deve ser fácil ficar de novo, frente a frente, com o seu pior inimigo. Nem que ele seja apenas uma pedra. Eu estou chegando. Esse é o local onde o Aaron ficou preso. A pedra permanece intacta no mesmo lugar. Aaron toma a iniciativa e revela como tudo aconteceu. Eu estava pendurado na pedra quando ela se soltou. Eu caí e a pedra veio para baixo. Então eu levantei as mãos para proteger a cabeça. Ela recoxiteou até prender meu braço. Imediatamente começava uma história de luta pela sobrevivência. Eu descobri bem rápido que eu estava preso. Eu tentei puxar, levantar, libertar meu braço. E nada do que eu fazia funcionava. Depois de uma hora aprisionado, eu percebi que ia ter que buscar uma outra opção para ficar livre. Amputar o próprio braço passou a ser uma terrível possibilidade. Desse ponto para frente, eu não sentia mais nada. Foi instantâneo. A circulação e a sensibilidade foram cortadas. Desesperado, tentou cortar a pedra de 500 quilos com este canivete. Eu fiz tudo o que eu podia para ficar livre. E depois de 24 horas preso, eu sabia que todas as opções tinham falhado. Eu ia morrer aqui. Estas imagens são reais. Foram gravadas por Aaron com a câmera que ele levava para as escaladas. É o único trecho que a família permite ser exibido. Uma despedida. Um adeus para os pais, parentes e amigos mais próximos. As mensagens você fez assim? Isso. Desse jeito. Segurando a câmera e dizendo adeus. A primeira coisa que eu disse foi Quem achar essa fita, por favor, entregue aos meus pais, Donna e Larry Heston, em Seatale, Colorado. Tenha certeza disso. Eu vou ficar muito agradecido. Depois comecei a me despedir. Mamãe, papai, eu amo vocês. E desculpe. Eu amo vocês. Mas Aaron não tinha desistido de viver. Procurou manter a calma. Estava só com dois litros de água e dois sanduíches pequenos. Sem roupa adequada, sofreu ainda mais à noite. A temperatura era de 5 graus. Depois de três dias, começou a ter alucinações. Algumas vezes eu vi minha mãe em casa, nas escadas, segurando os joelhos e chorando. Eu vi minha mãe. Imagino a força que Aaron teve para suportar tanto sofrimento. Enfrentou a escuridão, a fome, o frio e a solidão. Quando a água acabou, precisou beber a própria urina. No quinto dia, eu sabia que não ia suportar mais uma noite. Então eu peguei a minha faca em um lugar aqui na parede do cânion. Eu comecei a rabiscar o meu nome. A-R-O-N. Eu estava dizendo meu último adeus. Eu estava preso no meu túmulo. Eu ia morrer. Eu não ia morrer. Aaron estava agonizando, perdendo as esperanças, quando uma premonição começou a transformar a tragédia em um milagre. No próximo bloco, que premonição foi esta que salvou o Aaron da morte? E a difícil decisão de cortar o próprio braço para continuar vivo. Aaron Heston, uma história de sobrevivência no meio do deserto. O Planeta Extremo volta já. Você está acompanhando a história de Aaron Heston. Um montanhista americano que ficou com o braço preso com uma pedra de 500 quilos. Dez anos depois, o Planeta Extremo voltou com ele ao local do acidente. Seis dias no buraco, sem água, sem comida e com frio. Aaron estava agonizando quando uma premonição começou a transformar a tragédia em um milagre. E o meu irmão estava agonizando quando uma premonição começou a transformar a tragédia em um milagre. E o meu irmão estava agonizando quando uma premonição começou a transformar a tragédia em um milagre. Que bom que você está em casa. Vamos brincar? Daddy, eu estou feliz que você está em casa. Vamos brincar. Era meu futuro filho. Uma premonição. É claro que esse menino me deu forças para aguentar naquela noite. Se eu fosse ter um filho algum dia, eu teria que escapar. Me libertar. Só havia uma saída. Bem cedinho naquela manhã, eu descobri como eu iria cortar o meu braço. Já que o canivete era frágil demais para perfurar o osso. Com a pedra servindo de apoio, o instinto de sobrevivência acionado, Aaron quebrou o braço em duas partes. E depois começou a cortar a pele e os tendões. Mesmo sendo tão intenso, eu não chorei, eu nem mesmo gritei. Foi mais ou menos assim. E quando eu cortei o último pedaço de pele, eu caí para trás no queijo. E me movi. Estava de volta à minha vida. Me pergunto, quantas pessoas teriam tomado essa decisão? Quantas teriam preferido a morte em vez de tanto sofrimento? Aaron conta que a dor era quase insuportável, mas a alegria pela liberdade era maior. Depois de 127 horas aprisionado. Eu estava sorrindo porque depois do que eu fiz, eu sabia que eu ia sair daqui. Ia ver o menininho, voltar para minha mãe, dar um abraço nela, rever meus amigos e ter uma vida novamente. Tudo o que tinha sido tirado de mim, agora estava sendo devolvido. Ele tinha escapado e agora precisava encontrar socorro. Com uma tipóia improvisada e desidratada, se arrastou pelo Kênia. Todo esse caminho aqui, o Aaron já fez com o braço optado. Imagine a dificuldade que ele passou fazendo isso. Quando finalmente saiu das sombras, deu de cara com um abismo. 20 metros separavam Aaron de uma poça d'água. E agora, o que fazer? Foram 20 metros para baixo, olhando para cima e dizendo, Por favor, não me deixe morrer no próximo minuto, porque eu quero muito beber aquela água. Aaron me convida para compartilhar um momento decisivo desta história. Descer era a única saída. E ele fez este mesmo rapel que eu estou fazendo agora, só que em condições precárias de saúde. Ele conta que mergulhou na água barrenta, e depois bebeu, até não aguentar mais. Foi muito revigorante. Eu sabia que tinha uma chance. Eu não tinha certeza que iria sobreviver. Ainda tinha um longo caminho. Foram mais 10 quilômetros de incerteza, até a salvação. Uma família que caminhava por perto, ouviu os gritos e chamou o helicóptero de resgate. Aaron foi levado para o hospital mais próximo, onde recebeu os primeiros socorros. Estava salvo. A vida nunca mais seria a mesma. Isso foi uma bênção para mim. E posso compartilhar com outras pessoas, dar alguma coisa para as pessoas. Como essa história. Durante dois dias, estivemos lado a lado com Aaron Heston. Um montanhista que jamais desistiu de viver. O sopro de vida veio na forma de um menino, pedindo para brincar, no momento mais difícil. Dez anos se passaram, mas Aaron não esquece a primeira vez que viu seu filho, numa alucinação. Para ele, um anjo da guarda, que se chama Léo, hoje com 4 anos de idade. Foi aqui que nos conhecemos. Eu sou muito grato em ter conhecido você aqui. Pelo que você me deu, por passar aquela noite comigo. Eu te amo. Eu te amo. Foi esse amor que fez Aaron persistir. Uma virtude que ele descobriu graças a este cânion. Perigoso e fascinante. Eu te amo. Eu te amo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto